E chegamos assim ao fim de mais um CC Street Edition, como vocês podem ver, a minha relação com Inês Abrantes está de vento em popa. Eu, Inês Abrantes e Aprilive vamos criar um grupo de WhatsApp no qual eu não vou falar nem uma única vez, mas estamos aqui para fortalecer as nossas amizades. Queremos agradecer à April, queremos também agradecer à Maria Correia que teve com a morte do Corvo, temos que agradecer também ao Ricardo que esteve com o Tay e nós voltamos amanhã em estúdio, sexta-feira também estaremos em estúdio e a cada sábado temos o quê? Diz lá, Luizinha. Temos mais um CC Street Edition inacreditável. Portanto, fiquem atentos ao CC e um beijo e um abraço a todos. Gosto tanto de ti, Luiz. Corta, já acabou. Epá, posso bazar? Obrigada. Obrigada.